Sejam bem-vindos ao canal Ônibus em Trânsito. Referência, confiança e credibilidade e pioneirismo quando se fala de ônibus, motorhomes e micro-ônibus usados no YouTube. Atenção você que está procurando um excelente micro-ônibus com montagem de motorhome já documentado por um valor muito bom. Acompanhe comigo o vídeo e anote e entre em contato que com certeza estará fazendo um excelente negócio. Trata-se de um Marco Polo Senior GV. Ele é de ano e modelo 1998. Montado sobre o chassis Mercedes-Benz LO 814. Turbinado, interculado, motor recentemente retificado. Onde foi feito? Bomba, bicos, carro tá com pneus novos, tudo revisado, rapaz. Ar-condicionado, vidros colados, temos ali um todo externo. É um micro-ônibus para você que realmente procura excelente custo-benefício e já tem um início bem bacana de montagem para suas viagens. Aqui atrás nós temos o suporte para moto Pensa em um suporte reforçado, rapaz. O proprietário transporta ali a sua Super Teneré 750. Para quem conhece essa Yamaha sabe que é uma moto grande e pesada. Portanto, tá aí um suporte muito bem elaborado e robusto para você levar a sua motocicleta. Aí temos os bagageiros. E lembrando, antes que eu me esqueça, o veículo já está documentado como motorhome. Aí temos o detalhe da parte inferior do carro, pneusada de primeira, da Goodyear. Bateria nova. Aí temos o local onde fica o estepe e também espaço para diversos utensílios e também temos ali o galão. Documentado para seis pessoas, pessoal. Só falta colocar a placa solar ou a casinha está montada. O proprietário utiliza para fazer viagens direto com o carro, pessoal. Quem for vir, ver, vai adquirir. Lógico, aí você pode fazer as mudanças ou alterações no projeto de acordo com as suas necessidades. Uma base realmente muito boa. Um veículo com excelente custo-benefício, muito econômico, porque tínhamos um micro-ônibus desses aqui até o mês de abril, de maio. Quando a gente vendeu aí, o veículo foi lá para o interior do Rio Grande do Sul. O seu Carlos levou e fez uma média excepcional de de consumo. Custo-benefício, muito bom. Tá aí, inclusive, ele possui chuveiro. Sanitário. Uma cama de casal com dimensões bem generosas. E temos aí o cockpit do motorista. Tudo funcionando 100%, meu amigo. O veículo está disponível para toda e qualquer avaliação. E lógico, aí você vai entrar em contato com o Muniz, vai conversar com ele. E lembrando, olha só o detalhe. Ele aceita uma troca como parte de pagamento. Lógico. Veículo de passeio, uma caminhonete e o restante em dinheiro. Então, converse com ele e faça a sua proposta. Documentação toda em dia. Transferência imediata ao novo proprietário. O investimento são R$ 90 mil. Converse com o Muniz. O número está aí na tela. Não esqueça de lembrar que viu aqui no canal Ônibus em Trânsito. O veículo encontra-se em Itariri, Estado Paulista. Enfim, fique ligado. As maiores e melhores oportunidades reunidas em um só lugar. Canal Ônibus em Trânsito. Forte abraço a todos!